Este é um Fusca do ano de 1967. Era nele que a Polícia Militar de Goiás andava naquela época. Uma raridade que chama a atenção. Esse é o xodó da linha Volkswagen dos antigos. O Fusca é sempre o Fusca, o queridinho. É uma volta ao passado. O Fusca é o queridinho dos colecionadores de carros antigos. Tem de várias cores, anos e modelos. Cada um representando um pedacinho da história. Lembra o nosso passado, quando a gente andava naquela parte de trás, quando era criança. E lembra muito a história de quando o meu pai me carregava, quando eu era pequeno. E assim, como foi o meu primeiro carro. Uma restauração em um carro como este chega a custar 50 mil reais. E olha só, um motor como este daqui não sai por menos de 30 mil. E você olhando assim por fora, você não imagina. Mas um Fusquinha desse chega a 200 quilômetros por hora. Este aí é de 1968. A dona só usa a cor roxa e o cachorrinho dela também. Ela conheceu o marido em 2008 em um encontro de Fuscas. Ele se encantou pelo carro e mais ainda pela dona. Arrematei tudo. No começo a gente ia em dois carros para os encontros. Eu na frente, ela atrás. Fusca também é paixão de mulher, né? Também. Você sempre vem? Sempre. Estou quase todas as quintas-feiras. Eu, meu marido e meus filhos. Anda bem demais. E eu vou te falar, faz sucesso. Faz sucesso. Por onde passa? Por onde passa. Todo mundo gosta de Fusca? Todo mundo gosta de Fusca. Todo mundo olha. Quando é mulher dirigindo então, aí que olha. O Fusca 1961 do Wesley recebeu vários prêmios. O último foi em São Paulo. E já ofereceram um dinheirão pelo carro dele. O meu carro tem destacado em alguns encontros que a gente participa. É esquisito original. Já chegaram aí até perto de 100 mil, né? Proposta de 50 mil a gente está ouvindo aí quase todos os dias.